É bem verdade, em Portugal toda a gente tem um projeto. E um dos projetos mais bem-sucedidos do nosso país chama-se Thelma Monteiro. Ela começou a praticar judo quando tinha 14 anos, mas aos 12 jogava futebol num clube que se chamava Beira Mar de Almada. É verdade. Beira Mar de Almada. Eras boa jogadora? Mais ou menos. Nada de especial. A ideia que eu tinha é que ficavas sempre na bancada ou mesmo no banco de suplentes. O Beira Mar não jogou muito, mas eu joguei de fora. A ideia que me venderam é que passavas quase todo o jogo no banco de suplentes. Acho que é triste. Talvez por isso se tenha fartado Thelma Monteiro. E quando em realidade percebeu que o judo é que era. E foi mesmo. A convidada desta edição do Boa Noite Alvim é bicampeã de Europa. E agora tenho que ler caso contrário. Vai ser impossível. Era. Aquele dia em que ela falhou esse programa. Depois é número 1 do ranking mundial. É líder do ranking olímpico. É vice-campeã mundial. E desde ontem é embaixadora também do Movimento de Energia Positiva do Ministério de Saúde no combate à obesidade. Mas tu estás muito a bem. Pois, sou o exemplo. Pois és. Quanto é que pesas? Isto nunca se pergunta a uma mulher, não é? É 58. 58. Mas eu sei que ficas muito rabugenta quando depois tens que ir às competições e tens que perder. No espaço de quanto tempo? 6 ou 7 quilos, não é? 6 quilos. Mais ou menos num mês. Um mês? Qualquer pessoa sem comer fica. Como é que te perdes 6 quilos num mês? Não comes? Não como. Quer dizer, primeiro tento ter uma aumentação equilibrada nos primeiros tempos. Mas depois já é muito difícil. E como muito pouco. É que durante esse mês quase que não tens energia para lutar, para ir às compras, para ir ao cinema? Tenho, eu não tenho. Por isso é que tenho energia. Continuas com a energia? Sim. Tenho energia até ao dia da competição. Tenho em menos bom humor. Mas acho que tens bom humor e tu és aquilo que eu chamo de uma rapariga mesmo corajosa a nível verbal. Tu dizes muito aquilo que pensas. Não estás com grandes rodeios. De resto, numa entrevista na Rádio Cidade, disseste que gostavas de sexo à bruta. Confirmas? Depende. Estava a brincar. Brincadeira, sim. Eu convidei-te a vir nasci só porque disseste que gostavas de sexo à bruta. Tem que ir ao programa. E é já. Eu sei que nesta altura não tens namorado. Tiveste alguma desilusão de amor, Telma? Não. Não, não. Está tudo bem. Não, eu estou por aqui solteira. Nós compreendemos porque é que tu estejas solteira nesta altura. Nós temos algumas imagens de anteriores namorados da Telma Monteiro. Vamos exatamente mostrar agora antigos namorados depois de terem deixado Telma Monteiro. Reparem só as imagens. Cá está. Fotos dos namorados. Este está este. Deixou-a. E sofreu este pequeníssimo golpe. Já está. Este senhor aqui. Não teve também muita sorte. Já está. Este namorado também. Será alguma coisa. E cá está. São quatro exemplos de pessoas que ficaram um pouco maltratadas. Deve ser difícil acabar uma relação contigo. Normalmente as pessoas para acabarem a relação o que é que fazem? Deve ser por telefone, por SMS ou por carta. Tipo, Telma, desculpa. Já estou na Turquia. Não adianta vir-te atrás de mim. Eu sou uma pessoa muito calma. É? Sou. Muito fácil. Teste calma, no entanto. Sim, sou calma. Não me parece. Não. Por acaso, quando te vais a lutar, toda a ideia de tranquilidade não me aparece no... Sim. Mas dentro do tapete é uma coisa. Cá fora é outra. Vais muitas vezes ao tapete. Espera aí. Espera aí. A pergunta... Espera lá. Levas muitas pessoas ao tapete com frequência? Algumas tento levar. Já levaste o André Sardê ao tapete? Já. Naquele dia ele não estava a cantar muito bem. Estou a brincar. Havia pessoas que tu gostavas de levar ao tapete que ainda não levaste? Agora assim de repente... Não, há sempre uma outra pessoa durante o dia a dia, mas agora assim de repente não estou lembrado de ninguém. Sabes que as últimas notícias acerca de ti deixaram-me muito preocupado. Que foi o facto de teres tido uma lesão. Essa lesão impede-te... Pensava eu. Pensava que te impedia de ir aos Jogos Olímpicos, mas isso não é verdade. Tu vais aos Jogos Olímpicos. O que não vais é ao Campeonato da Europa. Sim, o Campeonato da Europa era agora sexta-feira. É sexta, sábado e domingo. E eu competi na sexta e a visão foi há três semanas. De modo que eu só estou a começar a treinar esta semana. Foi onde? Foi no Jogos Olímpicos. Onde? Em qual? O Inês. Posso ficar? Não. Paixão, o Paixão também já lutou, mas não lutou Judo, mas sim Karate, é verdade. É verdade, é verdade. Mas tu sabes, tu estás encantado com a Thelma. Estou. Há uma diferença muito grande entre Judo e Karate. Sabes explicar, Paixão? Não sou a melhor pessoa para explicar, claro que há uma diferença. Mas também há coisas em comum. Eu acho que o essencial é comum. É uma disciplina, é um exercício, é um exercício mental, físico e mental. A parte mental é importantíssima contra concentração, rapidez, antecipação. Só pessoas muito inteligentes é que são campeãs. Aí está, vamos pegar aqui. Tens boas notas? Eu neste momento entrei na faculdade, mas não estou a ir. Não estás a ir à faculdade? Não, este ano não. E não te dizem os teus familiares, tipo, Thelma, tens que estudar. E sei, tudo a seu tempo, para seguir aos Jogos. Ah, é? É a tua grande missão. Achas que vais ganhar os Jogos Olímpicos? Acho que há possibilidades de conquistar uma medalha, seja ela qual for. Também há possibilidade de perdermos, não é esse pensamento que eu vou levar para lá. Seguindo aos Jogos Olímpicos, na altura em que estás a cantar o hino, podes dedicar-me essa vitória a mim, por favor? Eu gostava imenso. Ah, sim, mando beijinho. Sério, mando-me. Acho que é bonitinho. Há uma coisa que eu sempre me intriguei, que é, quando estás a cantar o hino, e de certeza que já muitas vezes o fizeste, de verdade? Sim. O que é que quer dizer igreja, os avós? Não sei. Igreja, os avós. O que é que quer dizer igreja? É que eu acho que eu falo como nobres. É? É que ninguém sabe, em Portugal, o que é que eu quero dizer igreja. Ainda bem, na sua única. E o que é que quer dizer judo, em japonês? É a via da sua vida. O caminho da sua vida. Se não soubesse isso. O teu filme favorito, é o Karate Kid, ou não? Não. Eu tenho vários filmes, mas não é o Karate Kid. Se bem que eu, quando era pequenina, gostava muito de ver filmes de porrada e depois andava a porrada com a minha irmã. Está ali atrás. Aliás, é uma pena não termos a imagem da irmã, porque parece mesmo que andou à porrada com a outra irmã. E eu? E eu? Não foste nada. Estou brincada. Não, mas ela está um pouco debilitada. Mas eu acho que até dá um ar sexy. Devo confessar. Fica muito sexy. Com a... Como é que se chama aquilo? É um... Colar cervical. É um colar cervical. Se mandassem nisto, obrigava todas as mulheres a andarem de colar cervical. Ficam diferentes. O que vocês não sabem é que Telma Monteiro tem também muito jeito para o desenho. Mais uma vez, a equipa de produção do Bonita Alvim fez uma pesquisa muito forte à procura de desenhos que demonstrassem aqui a sua arte. E são alguns dos desenhos de Telma Monteiro que vamos ver agora. Desenhos que ela desenhou quando tinha 6, 7 anos. Reparem. Desenhos da Telma. Aí está. Uma pintora abstrata. Isto quando tinha já 12 anos. Temos aqui este também muito bonito. Ela assinou. Reparem isto. Foi há poucos anos atrás. E este... Este é um dos mais bonitos que a Telma fez. São desenhos... Pois eu vou acreditar nisto. Por acaso não sou dela. Mas tu poderiam ter muito jeito para o desenho. Tu gostas de pintar. Eu gosto de pintar, mas não considero que tenho jeito para o desenho. Eu gosto de pintar e pinto. Não é nenhuma abordagem que eu não dava para matar a fome a ninguém. Mas já tens quadros? Tenho alguns em casa. Estou sempre a dizer que aqui parece mais quadros dos chineses. Mas nunca pensaste em vender uma? Não. Nunca pensei. O teu nome hoje em dia já vende... Aliás, tu deves ser das desportistas portuguesas que mais patrocinos tens. Tens da... Eu posso referi-los. Alguns que eu me lembro. Tens da Caixa Geral de Depósitos. Tens da TMN. Tens da SEAT. Tens da Sportzone e da Adidas. Tens da Seasons. Só temos uma hora para o programa. Não, mas tens uma série. É uma grande responsabilidade. Imagina que tu agora falhas. Todos esses patrocinadores vão sentir-te... Eu não te quero colocar alguma pressão longe disso. Não, eu acho que tenho uma boa relação com os patrocinadores. E se eles se me apoiam é porque acreditam em mim. E acho que tenho a consciência que as coisas podem correr bem e como podem não correr bem. E se não conseguir naquele momento é de conseguir noutras. Mas todos estamos cientes disso. Otama, há pouco estarmos aqui a falar do Karate Kid. Não abandonando esta ideia. A verdade é que, reparo, que há muitos filmes que se baseiam em desportes como o Karate. Cá está, Karate Kid. O Boxe. Já tivemos imensos filmes dedicados ao Boxe. Agora, o Judo ninguém quer saber. É verdade. Isto é verdade. Ninguém faz ser um seu Judo. É como se fosse uma arte menor. Não existe. Judo não existe. E é a arte maior. É a arte comercial maior, acho eu.